Ela é foda mesmo mano, você precisa ver O jeito que ela cai, o jeito que ela vai Eu não consigo esquecer, não sei porque Ela disse que já desistiu de mim Mas por essa foda boa eu vou até o fim Do que vale a coitada na rua Do que vale eu tá bebê morando Do que vale eu com a peça na cinta Dinheiro no bolso e sem você sentando Eu preciso de você, minha preta Tem um tempo que eu não tô normal Eu preciso da sua pepeca E sua pepeca precisa do meu pau E me excita quando desce Devagarinho, tu mexe, garota Oi, garota E depois nós fumo beck Me olha e faz carim com a boca Oi, caboca E me excita quando desce Devagarinho, tu mexe, garota E depois nós fumo beck Me olha e faz carim com a boca Carim com a boca Ah, 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 ah Ela vai, eu não consigo esquecer Não sei por que ela disse que já desistiu de mim Mas por essa foda boa eu vou até o fim Do que vale as noitadas na rua? Do que vale eu tá bebê morando? Do que vale eu com a peça na cinta? Dinheiro no bolso e sem você sentando Eu preciso de você, minha preta Tem um tempo que eu não tô normal Eu preciso da sua PKK E sua PKK precisa do meu pau E me excita quando desce devagarinho Tu mexe na luta, oi garota E depois nós fumo beck Me olha e faz carim com a boca, oi caboca E me excita quando desce devagarinho Tu mexe garota E depois nós fumo beck Me olha e faz carim com a boca, carim com a boca Esse é o DJ Caio Mix O mais procurado Taco cinco estrelas na cidade de São Paulo Carim com a boca, 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 carim com a boca Obrigado.